E eu comecei no violão. Só que dali, depois de um tempo, eu comecei a ouvir as quatro estações de vivaldo. E aí, nasceu essa vontade de aprender a tocar um instrumento clássico, entendeu? Vivaldo foi um cara extremamente maravilhoso, entende? Ele era um cara que tocava em orfanato. As obras dele, elas são maravilhosas, são fantásticas, entendeu? Não só as quatro estações, mas como todas elas, sabe? É que, infelizmente, eu não posso tocar todas, porque nem todo mundo conhece. Mas, assim, é um compositor que me inspira muito. Eu comecei na Orquestra J, que é a orquestra da qual eu faço parte. Só que, assim, nada é difícil desde que goste de fazer. Tudo depende de esforço e vontade. E o meu repertório, ele também varia um pouco, né? Desde músicas eruditas até músicas populares, certo? Não fazendo diferença nenhuma entre as duas. A recepção, como eu disse, ela é mista, né? Tem uns que adoram, tem uns que amam, tem uns que são meio termo, tem uns que não gostam. Ela é bem mista, assim, sabe? Até porque aqui eu lido com todo tipo de pessoa. Mas essa ideia começou com o meu irmão, que também queria ser artista de rua e tal, né? Que ele via isso muito em países europeus e tal, nas nossas pesquisas por aí. E aí eu me perguntei, poxa, por que não fazer aqui, né? E aí eu acabei lá no começo de 2017 a vir com os amigos e tal. Só que aí eu parei, né? E nesse ano de 2021, minha mãe, ela me incentivou bastante a vir, até que chegou um dia que eu falei, poxa, eu acho que eu vou sim. E então, tudo começou. E o que você espera, assim, daqui pra frente, assim, com você como músico? Você quer tocar em orquestra também? Tem outros sonhos? Eu também tenho o sonho de ser químico. Químico? Químico. Olha só. Até porque eu tô numa faculdade de... Mas eu também tenho o sonho de tocar em uma grande orquestra. Ou continuar na minha, só que eu ainda tenho o sonho de que, assim, seja valorizado, entendeu? E seja reconhecido como algo importante pra sociedade, sabe? Até porque eu aprendi o violino de forma gratuita, sem pagar um único centavo, entendeu? De um centímetro. Ok? Orquestra jovem, mas ela tá parada, infelizmente. Por causa da pandemia também, mas eu gostaria que fosse mais valorizado, entendeu? Esse é meu sonho. E aí E aí Obrigado.